E aí pessoal do YouTube, canal Top10TV trazendo mais um vídeo para vocês. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Um comercial engraçado ou bem produzido realmente pode influenciar as pessoas. Algumas propagandas ficaram tão bizarras, repetitivas e engraçadas que viraram memes. Confira agora no canal Top10TV, 10 comerciais que viraram memes. 10. Panificadora Alfa Ai, aqui tudo é delicioso. Eu sou fã do bolo de abacaxi, chocolate e maracujá. O rocambole é de dar água na boca. E a bomba então nem se fala. Boas festas! Colocar crianças que não sabem atuar em um comercial pode dar muito errado. A panificadora Alfa fez uma propaganda de Natal com várias crianças. O comercial ficou muito bizarro. Sem falar neste Papai Noel fazendo estes movimentos e mandando aquele duplo sentido. E você Papai Noel, gostou mais do que? Ho, ho, ho! Do cacetinho! Não podia dar em outra. O comercial acabou virando meme. 9. Raspadinhas do Rio O humorista Costinha era muito conhecido nos anos 90. Em 1992, ele gravou um comercial das Raspadinhas do Rio. Senhor e a senhora devem estar pensando que já viram este comercial. Só que este aqui é para vender os jogos das Raspadinhas do Rio. Tem o explosão, bum! É prêmio para todo lado. Quando ele terminou de gravar do nada, ele resolveu fazer um tipo de paródia do próprio comercial. A paródia ficou hilária. Pensando que já viram este comercial. Se fudeu! Que não é esse. É esse aqui. Para vender os jogos da Raspadinha do Cu, que tem a explosão. Puta, é peido para todo lado. E essa parte acabou virando meme. Se fudeu! 8. iFood É impossível você nunca ter visto esse comercial do iFood. Anitta, o que você pede no iFood? Pode ser uma torta Um rap de ricota Salada Cesaroufe O anúncio tomou de conta do YouTube e de vários aplicativos. Para você ter uma ideia, só esses dois comerciais da Anitta foram exibidos mais de 90 milhões de vezes. Com isso, é claro, os criadores de memes fizeram vários memes usando o comercial. Pode ser uma torta 7. Cietec A Cietec é uma escola técnica privada. Em 2011, eles fizeram um comercial para atrair novos alunos. Mas esse rapaz roubou a cena e acabou virando meme. Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação com CREA. Eu também. Matricule-se já! Ele simplesmente não demonstrou muita empolgação para falar da sua escola. E só fala a frase, eu também. Eu também. 6. Posto Ipiranga Os comerciais do Posto Ipiranga são bem criativos. Basicamente, alguém encontra esse cara na estrada e pergunta onde tem determinado serviço. E o homem sempre responde que tem no Posto Ipiranga. Ei, onde troco o óleo? Posto Ipiranga E abasteço com desconto? Posto Ipiranga E acho Logo após, na internet, surgiram várias paródias e memes, transformando o comercial em comédia. 5. Bom Negócio Entre 2014 e 2015, o Bom Negócio fez vários comerciais com o compadre Washington. Na propaganda, o rosto do cantor sempre aparecia em cima de coisas usadas, que poderiam ser vendidas no BomNegocio.com. Você vai matar papai, viu? Esse aí que é seu marido, é? Sabe de nada, inocente. Vim! Vim, ordinar! Ele ainda falava a frase, sabe de nada, inocente, que virou meme na internet e caiu na boca do povo, sendo constantemente usada. 4. Free Boy Os comerciais da Free Boy tinham o ator Tony Ramos como protagonista. No comercial, as pessoas compravam carne. E do nada, Tony Ramos aparecia e perguntava se a carne era da Free Boy. Oi! Tony Ramos, que bom! Desculpa, eu tô interrompendo, eu sei. Tem Free Boy aqui? Tem Free Boy contra o filé aqui. Logo após os escândalos de que a Free Boy estava vendendo carne misturada com papelão, o comercial virou meme. A maioria dos memes tiravam onda da empresa. 3. Loja Pesadão A loja Pesadão com certeza tem o melhor garoto propaganda. Ano passado, esse vídeo de uma propaganda de uma loja de roupas viralizou na internet. 3. Loja Pesadão Pesadão 14,90 Quanto? 14,90 Quanto? 14,90 Só 14,90 O engraçado do comercial é o seu garoto propaganda, que é um pouco diferente, e anuncia as promoções de uma forma nada comum. Logo após, os memes do Inhegas viralizaram na internet. Inclusive camisetas especiais. Dá uma olhada nessa daqui da Hollywood. Você só encontra aqui na... 2. Hotel Trivago O comercial do buscador de hotéis Trivago aparentemente parece ser uma propaganda normal. E realmente é. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas... Mas o anúncio acabou virando meme pelo fato de ser muito repetitivo. O comercial é frequentemente exibido na TV e na internet. Por isso, a maioria dos memes são o senhor Trivago aparecendo em horas e lugares aleatórios. Ô, Juninho, filma aqui a Mussurana, a cobra do bem. Mostrar aqui algumas coisas sobre essa serpente e mitos. Já procurou alguma vez hotel na internet? Esse menino fica passando na frente da câmera. Essa lasca, esse não tem pai não, é? Tem nada, meu pai dele é um pistoleiro, véi. Não é lasca mesmo. Trivago. Ai, meu Deus, menino. Oxe, menino desgraçado. Mineral, viado. Hum, Dolly. Muitas pessoas afirmam que o clássico comercial do Dolinho esconde uma mensagem demoníaca. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho. Seu amiguinho, vamos cantar? Se é diabólico ou não, não sabemos. Mas o comercial é uma febre até hoje. Surgiram várias páginas e canais, usando o meme do Dolinho. E muitas pessoas também fizeram paródias dos comerciais da Dolly. Sem falar que outras até deram um Dolly de presente para os seus pais. Baseando-se no comercial do Dia dos Pais da Dolly. Papai, você é amor. É meu exemplo na vida. Eu te ofereço um Dolly. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Valeu! E aí Tchau.